Professor, onde é que fica a religião para um cientista que vai avançando nesses caminhos? Deus, por exemplo, essa imagem que nós temos de um ser supremo que comanda a natureza. Bom, eu acho que isso varia, depende muito de cientista para cientista. Há muitos exemplos de cientistas que no final da vida tentam conciliar a ciência com a religião. Eu, no momento, sou ateu, fui educado em escola católica, mas na minha vida, minha tendência atual é o ateísmo. E eu respeito muito as pessoas religiosas, minha família tem bastante exemplos de religiões. E eu até acho que é interessante, a religião é muito tranquilizadora às vezes. É bom acreditar, né? É bom acreditar, mas no meu momento de vida, ela não está preenchendo a minha vida. Mas eu respeito bastante, enfim, eu tenho irmãos que são religiosos, cada um na sua religião, um sincretismo religioso muito grande na minha família, eu respeito bastante, como eles me respeitam também. Aquela coisa, a gente não acredita em Deus até a hora que a gente precisa. É, eu ficaria feliz se eu acreditasse também, eu acho que eu não sou também contra a religião, acho que a fé é importante, eu simpatizo muito com o budismo, é uma religião que eu simpatizo bastante, uma filosofia que eu simpatizo bastante. Claro que tem questões da religião enquanto é um movimento histórico que eu não fico feliz, mas isso acontece em qualquer movimento popular ou social. Professor, eu queria, eu estava pensando aqui na questão do sistema nervoso, né? Nós estávamos falando do cérebro, comanda tudo, o que é o sistema nervoso? O sistema nervoso é um grupo de bilhões de células, Bilhões? Bilhões de células, que estão localizados dentro do que a gente chama de caixa craniana e da coluna vertebral. E ele está dividido em regiões que controlam, por exemplo, movimentos, que recebem as sensações e que geram as emoções e o pensamento. Muito resumidamente seria isso. A dor. A dor, a consciência. A alegria. A alegria, o sono. Então, tudo o que acontece com a gente está ligado no cérebro. Então, é interessante a gente pensar, isso é o Miguel Nicolás que fala muito isso também, é que a gente vive uma fase de culto ao corpo. Mas a gente já está passando agora para uma fase de culto ao cérebro. Quer dizer, primeiro da percepção da importância desse cérebro e da possibilidade de extrapolação desse cérebro para além do corpo. O que nós estávamos falando antes. E se a gente for pensar, quer dizer, essa percepção da importância do cérebro, ela é relativamente recente em relação à história da humanidade. Tanto que a gente fala até hoje de decorar. Quer dizer, decorar como se estivesse utilizando o coração para lembrar de alguma coisa. E, na verdade, está tudo no cérebro. É celebrar, não seria? Seria. Porque durante muito tempo pensou-se que o cérebro fosse como se fosse um radiador do coração, que estava ali para esfriar o coração. E, hoje em dia, a gente sabe que o cérebro é tudo, pelo menos no que diz respeito à nossa percepção do mundo, à nossa percepção de vida. Quer dizer, o cérebro comanda tudo. Então, por exemplo, se a pessoa está deprimida, provavelmente algum sinal que ou não vem ou... Então, isso entra já às drogas. Como é que são tratadas hoje essas drogas? É uma evolução brutal, não é? Se o cérebro que está depressivo, toma a droga para melhorar. Ou então, o cérebro que é muito ansioso, tem que tomar a droga para... Como é que funciona essa questão das drogas no ser humano? Não, avançou-se muito em relação a drogas, a fármacos mais específicos, que podem ajudar, por exemplo, as pessoas que têm um distúrbio bipolar ou a própria esquizofrenia. Então, são doenças extremamente complexas, mas a ciência está avançando, a ciência médica está avançando bastante na identificação de substâncias que consigam favorecer ou inserir melhor pessoas que tenham distúrbios neurológicos e psiquiátricos dentro da sociedade. Eu sei que vocês estão fazendo um trabalho sobre a esquizofrenia muito importante, não está divulgado ainda, não é? É um trabalho que a gente vai divulgar em breve, um trabalho que está motivando muito a nossa equipe, que é justamente se utilizar da história da reprogramação celular para entender um pouco mais o cérebro de pacientes com esquizofrenia. Então, a ideia é baseada na proposta do Shini Yamanaka. A gente teve acesso a fragmentos de pele de pacientes com esquizofrenia, reprogramamos essa pele e criamos neurônios a partir da pele, que são neurônios idênticos aos neurônios do cérebro desses pacientes. Então, o que a gente está fazendo agora é estudar, como se estivesse estudando o cérebro de pessoas com esquizofrenia, comparando com pessoas comuns em relação a uma série de parâmetros da fisiologia desse cérebro. Quer dizer, qual a principal característica da esquizofrenia? Como é que se sujeito esquizofrênico? Como é que você sabe? Existem uma série de alterações comportamentais que identificam uma pessoa com esquizofrenia. O que, de fato, a gente está estudando não é nem a parte psiquiátrica da esquizofrenia, mas é a parte molecular e celular que talvez possa explicar as alterações de comportamento e psiquiátricas do indivíduo. E a nossa expectativa é, a partir dessa técnica de reprogramação celular, tentar buscar uma nova forma de identificar fármacos que sejam mais eficazes no tratamento desses pacientes. Eu me lembro de um filme chamado A Mente Brilhante, de um matemático que era esquizofrênico. Sim, sim, ele tinha esquizofrenia. Tem uma relação interessante, às vezes, entre genialidade e esquizofrenia. Então, muitas vezes, essas pessoas são brilhantes porque estão no limite entre a realidade e o delírio. A gente procurou o governo para pegar. Como você sabia que? A gente só tinha que iria. Ele pensava que era perigua. A gente não tinha sido abençada. Outra coisa que nós pensamos sempre é a questão de você preservar um cérebro, por exemplo, como o do Einstein, né? Acho que vai chegar um momento no futuro que poderá acontecer isso, né? Sim, de você... Deixar o cérebro vivo sem o corpo. Tem a história da criogenia, né? Tem algumas pessoas que congelam o corpo, o cérebro, esperando que seja possível depois ressuscitar esse material. Mas com a possibilidade, de fato, de você precisar basicamente do cérebro para viver ou para extrapolar, você pode, eventualmente, isso ainda muito no campo teórico, imaginar uma possibilidade de onde você vai tentar retirar aquele cérebro, ou retirar aquela consciência daquele cérebro e levar para outro corpo. Ou, talvez seja mais ainda futurista, mais interessante, é você imaginar que você conseguiria, ou vai conseguir daqui a um tempo, conectar, de fato, o teu cérebro com uma máquina, com um computador. Do ponto que você conseguirá retirar aquela consciência dali e levar para um computador. Que coisa, Fábio! Então, você não precisaria nem mais do cérebro, quanto material biológico, nem mais do corpo. Mais de um computador que levaria aquela consciência. Que riscos também, né? Não, é, mas é aquilo que a gente estava discutindo. São questões éticas que têm que ser sempre refletidas. No caso do Einstein, alguém tirou o cérebro dele, né? Para depois fazer um sequenciamento. Sim, foi numa época onde essa área da neurociência, principalmente a área molecular e celular, não estava tão avançada. O que eles identificaram é que o cérebro do ar se tinha um pouco mais de... Não tinha... O número de neurônios era o mesmo. Mas uma outra célula chamada célula da glia, aparentemente, era um pouquinho... Tinha uma maior quantidade. Mas isso nunca foi, de fato, confirmado. Assim, foi confirmado, mas outros pesquisadores não tiveram o mesmo resultado. Vou fazer uma pergunta que é meio na brincadeira, mas é verdade. O homem e a mulher são muito diferentes, né? Qual é a diferença do cérebro feminino para o masculino? Porque a gente não entende as mulheres, elas não entendem a gente, né? O que a gente está sabendo agora com uma pesquisa que a gente está fazendo em laboratório, em colaboração com o grupo da Bioquímica, é que as mitocôndrias das mulheres respiram melhor do que as dos homens. Isso a gente já está sabendo. O que é mitocôndria? Espera aí. Mitocôndria é uma estrutura, uma roganela dentro de cada célula do corpo. É como se fosse uma pequena maquinazinha dentro de cada célula do corpo que gera energia. Energia que a gente precisa, por exemplo, para se movimentar ou para pensar. E na verdade ela evoluiu, ela era um tipo de bactéria que entrou numa célula e criou, então, uma associação muito produtiva e muito frutífera que deu origem a uma célula como ela é hoje. Então, a célula, você tem o núcleo, onde é que está o material genético. Dentro dessa célula existe um espaço que a gente chama de citoplasma. ali dentro, esses pequenos órgãos, que a gente chama de organelas, são as mitocôndrias. Ou seja, do homem e da mulher é diferente? Isso. Você usa, então, o oxigênio que a gente respira, a mitocôndria pega esse oxigênio e transforma em energia. E pelo que a gente está vendo, quer dizer, na verdade, confirmando o trabalho de outros pesquisadores, a mitocôndria da mulher é mais poderosa do que a do homem. Isso significa? Isso se reflete no cérebro, porque o cérebro usa muita energia. O cérebro, a gente precisa respirar, precisa de oxigênio para gerar energia para pensar. Então, isso pode dar... Isso não quer dizer que a mulher pense melhor que o homem? Não, não. Mas, certamente, é uma vantagem evolutiva da mulher, que pode, talvez, levar até ao fato da mulher ter uma longevidade maior do que a do homem. Mas isso é pura especulação. É por isso que, muitas vezes, a gente fala para as mulheres uma coisa, elas entendem outra e vice-versa. Sim, tem uma série de questões, de diferenças entre homens e mulheres, baseadas muito em diferenças hormonais, mas que, certamente, fazem com que a percepção, a sensibilidade da mulher seja muito maior do que a nossa para muitas coisas, para a maioria das coisas. Para os detalhes, principalmente. Eu adoro detalhes. Com a minha esposa, às vezes, eu tento ter um pensamento racional, ela vem com a sensibilidade dela e ela está sempre certa. No final das coisas, vai estar sempre... Então, hoje em dia, eu não fico pensando muito. Helena, o que você acha? Aí ela acerta. Você conhece a frase do Ferreira Goulart, né? Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. É desse jeito. É. É.